Vem comigo pegar o fertilizante, tá bom? Tá, patrão. Muito obrigado. O que está fazendo aqui, Gael? Trabalhando. Você não trabalha mais aqui. Se demitiu. E eu não sei se quero te receber de volta. Vamos lá. Seu Augusto, eu juro que me deu muito trabalho engolir o meu orgulho e voltar. E o mínimo que eu espero do senhor é que também esqueça o seu orgulho e admita que precisa de mim. Bom. A verdade é que, sim. Eu preciso. Mas é que eu acho injusto você ficar aqui, se afundando comigo. Você é jovem. Você precisa progredir. E ter um futuro melhor. Pode não ser o melhor. Mas é que eu tenho muito amor por essas terras. E se o senhor me permitir, eu vou lutar por elas. Por que você quer ficar aqui, Gael? Mas eu acabei de dizer. Eu tenho muito, muito amor por essas terras. E... também pela Elisa, senhor. Porque eu sei muito bem que quando essas terras derem o que tiverem que dar, ela vai ficar muito feliz. De repente, todo esse esforço que está fazendo... não vai servir pra nada. Você sabe que há muitas probabilidades de que tudo isso se perca. é, eu sei. Mas não por nossa culpa. Nós não vamos ficar de braços cruzados, não é? Não estou apenas falando do cultivo das pimentas. Mas também da Elisa. Talvez a Elisa... Talvez a Elisa... não reconheça o esforço que você está fazendo por ela. Porque você a ama, não é? Ou estou enganado? Não, não. Não está enganada. E com relação a isso, eu vou ter que correr esse risco. Também não vou ficar de braços cruzados. Elisa. Meu Deus, filha. O que houve com o seu rosto? Nada, nada, nada. Não foi nada demais, padre. Foi uma bobagem. É que eu bati com o meu rosto na porta de casa quando eu estava saindo. Tem certeza de que foi apenas isso? Padre, me desculpe, mas... eu tenho que ir pra casa de modas. A minha madrinha vai ficar cuidando do meu padrinho o dia todo e eu me ofereci pra ficar lá na loja. Sim, eu soube que o seu Lúcio esteve internado e... Eu vim justamente da casa dele. Eu o achei muito melhor, graças a Deus. Me permite te acompanhar até a loja, filha? Assim podemos ir conversando um pouco. Elisa. Minha filha. Tem um assunto que me preocupa e quero conversar com você. E é sobre o quê, padre? Você sabe como eu gosto do Gael e do Damião? E sei que os dois nutrem sentimentos muito profundos por você desde que eram meninos. Mas, filha... Não, não, não. Por favor. Eu não quero que você me interprete mal. Eu não estou te julgando e muito menos estou te culpando de nada. Você é uma menina boa, sensível. Por isso, a única coisa que eu peço é que seja cautelosa. Elisa. Elisa. Eu te peço prudência. Que, na medida do possível, tente não ferir os sentimentos de nenhum dos dois. Não se preocupe, padre. Eu já deixei muito claro para o Gael que eu o adoro como se fosse um irmão. E o Damião? Ele já vai se casar. E eu duvido muito que ele me veja de outra maneira. Ele só me vê como uma amiguinha de infância. Eu estou bem, padre. Eu estou bem. Bom, e que cargo vai querer que a gente dê para o Sr. Landucci? Qualquer coisa de escritório. Não importa se ele trabalha ou não. O que me interessa é que ele se distraia com alguma coisa enquanto fica aqui na Fazenda um Tempo. Eu não sabia que gostava de contratar gente que não sabe fazer nada. Bom, a menos que agora a senhora tenha interesse em ficar bem com o Sr. Landucci. Será que outra vez eu tenho que te lembrar, meu querido Ramiro, que eu sou a dona da processadora? E, portanto, eu tomo as decisões que eu tive à vontade. E isso ficou claro? Claro que sim, patroa. Mas falando de outra coisa, que problema você teve ontem com o Sr. Lúcio? Ai, caramba. Como a senhora soube disso? Isso é o de menos. Eu quero saber o que aconteceu. Bom, o problema é que eu estava caminhando e... Desculpe, patroa. Eu disse que estava caminhando pela praça e encontrei a filha do Augusto Castanhão. Eu me aproximei para cumprimentar, obviamente, por pura educação, não é? E nisso chegou o Sr. Lúcio do nada e, assim, a menor cerimônia, acredita que o velho me agrediu? Aí, obviamente, eu me defendi. Eu não sei porquê, mas acho que não tenha parado só para cumprimentá-la. Ou será que... Essa garota está te paquerando e... E quando viu o Sr. Lúcio, fingiu que ela estava te incomodando. Não pode ter acontecido isso? Foi exatamente isso que aconteceu ontem, patroa. Então, qualquer pessoa que te perguntar sobre esse assunto... Você vai contar exatamente isso. Você entendeu? Perfeitamente. Oi, Elisa. Oi. Olha, eu soube que o seu padrinho esteve internado. O que aconteceu? É que o sem-vergonha do Ramiro, ele deu um soco no meu padrinho Paloma, que deixou ele inconsciente. Mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Ai, tinha que ser um imbecil do Ramiro. Sempre achei ele um cara esquisito. Olha aqui. Eu trouxe o vestido que peguei com a Dona Branca. Agradece a ela, por favor, e diz que eu entreguei em perfeitas condições. Não se preocupe, Paloma. Nossa, Elisa. O que houve com o seu rosto? O que foi? Isso foi graças a minha tia Carmen. Ai, não. É que ontem eu liguei para casa para avisar que eu ia ficar lá na emergência com o meu padrinho. Mas ela não passou o recado. E aí o meu pai me recebeu com um tapa na cara, porque ele pensou que eu tinha ficado não sei onde. Ai, mas ela gosta de atormentar a sua vida, né? Caramba. Mas que coisa. Olha, Elisa. Se você descobrisse uma coisa muito ruim da sua tia, uma coisa que fizesse o seu pai expulsar ela de casa. Eu não sei, eu estou falando só por falar, mas algo como uma infidelidade, por exemplo. Você aproveitaria uma coisa assim para se livrar da sua tia? Ai, Paloma. Eu não sei dizer. Mas se ela fizesse isso, você já imaginou o escândalo que seria? Como foi com a minha mãe? Além do mais. Olha, eu sempre soube que o meu pai nunca foi apaixonado pela minha tia, mas ele não suportaria que a história se repetisse. Olha, eu não acho que ela seria capaz de ser infiel ao meu pai, porque eu sei que apesar de tudo, ela gosta muito dele. Mas às vezes as aparências enganam, não? Ai, olha, Paloma. Eu bem que adoraria que a minha tia não morasse aqui. Mas mesmo que eu descobrisse uma coisa para ela ir embora de casa, eu não poderia dizer. Ainda mais agora que ela está doente. Pois eu sinceramente não acho que ela esteja doente de nada, Elisa. Mas então tá, eu já vou. Tenho que ir almoçar com a minha avó e depois voltar ao trabalho. Depois conversamos. Tá. Mas o que estão fazendo aqui trancados? Deveria levar a Florencia para dar um passeio a cavalo, filho. Temos um peão encarregado de deixá-lo pronto no momento que você quiser. Eu acho muito boa a ideia. Vamos, Florencia. Prometo que eu cuido de você. Amor, a verdade é que eu tenho pânico desses animais. Já cheguei? Ah, Almerinda. Almerinda, eu queria te agradecer por ter me permitido trabalhar na processadora. Não tem nada que me agradecer, Paulo. Não, como não? Bem, Florencia, vamos andar a cavalo, tá? Tenho uma ideia melhor. E se formas a processadora para você mostrar ao meu tio? Não, 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 não. Eu acho que não é uma boa ideia, não. Mas, amor... Ah, vamos um pouquinho. Ai, filho, leva eles. O que custa? Ah, vamos. Tá bem. Que bom. Vamos. Com licença. Obrigada, amor. Vai ser muito legal. Então vamos. Mas vai ser bem rápido. Porque essa dona Carmen é uma mulher egoísta, sem sentimentos, que não se importa em pisar nos outros só para conseguir o que ela quer. Desculpe eu entrar assim, sem anunciar, mas é que sua secretária não está. O que você quer, Carmen? Queria dizer que falei com a Paloma. Eu a convenci a não dizer nada a Elisa do que há entre nós dois. Entre nós dois não há mais nada. E foi você quem quis assim, não eu. Você disse que tinha se apaixonado por mim. Foi mentira. Não, não. É verdade, me apaixonei por você feito um louco. Como um estúpido. Mas ficou bem claro que você não sente o mesmo por mim. Você não sabe nada dos meus sentimentos. Eu sei que Augusto e você estão lutando para salvar o casamento. E ele me disse. E você acreditou nele? O Augusto nunca gostou de mim, Edmundo. Apesar de todos os anos que se passaram. Ele não deixou de amar a Estefane. Como se pode salvar um casamento assim? Ele ama um fantasma. E eu amo outro homem. Porque eu te amo. Te amo. Se eu deixar tudo por você... Eu vou precisar... Que você demonstre o quanto me ama. Mas você não sente com os meus beijos? Com os meus carinhos? Eu preciso de você mais do que tudo neste mundo. Você é o ar que eu respiro, Carmen. Eu preciso de você para viver. Então, por favor, me prove isso. Me prove isso. Me faz esse favor. Eu preciso que me faça o favor que eu te pedi. Você tem que falsificar. O resultado dos exame de paternidade que o Augusto te pediu. Por favor. Amor que vive, amor que ama, amor que age.